Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um canal no YouTube do zero, passo a passo. Esse tutorial aqui tá mega completo e eu vou te mostrar todas as dicas e todas as configurações que você precisa fazer pra maximizar ao máximo o potencial do seu canal e evitar dores de cabeça. Ah, e não se preocupe porque dá pra fazer tudo isso pelo celular também, tá? Opa, aqui é o Joba e o objetivo desse canal aqui é te ajudar a mudar de vida com o YouTube igual eu mudei. E eu vou te mostrar o passo a passo aqui compartilhando a tela do meu computador. Mas se você estiver usando um celular é muito simples, é só você ir no navegador do seu celular, vai ter aí uma parte de configurações ou três pontinhos, clicar nesses três pontinhos e selecionar a opção de solicitar site para computador. Dessa forma o que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador vai aparecer igualzinho no seu celular, então você vai conseguir seguir esse tutorial daqui pelo seu celular também, caso você não tenha computador. Mas vamos nessa, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no site do YouTube e clicar aqui nessa parte de cima. Se você não tiver uma conta do Gmail, vai aparecer escrito aqui, fazer login. Caso você já tenha uma conta do Gmail, você pode clicar aqui nessa bolinha e clicar aqui em crie um canal. O ideal na hora de você criar sua conta do YouTube é que você tenha um e-mail só pra isso, que vai ser o seu e-mail profissional. Essa é uma forma de você ter um pouco mais de segurança com o e-mail, com a sua conta do YouTube. Então, eu recomendo, se você for criar uma conta no YouTube, você criar um e-mail do zero e eu vou mostrar como que faz isso. Então, eu saí da minha conta, entrei de novo aqui na página do YouTube, vou clicar aqui em fazer login, sendo que eu não tenho conta. Então, caso apareça as contas de e-mail que você tem, você clica aqui em usar outra conta. Então, vou clicar aqui e aí vai pedir pra eu colocar o meu e-mail, sendo que eu não tenho conta. Então, eu vou clicar aqui em criar conta, bem intuitivo, né? Pra mim, pra uma criança ou para gerenciar meu negócio. Eu vou clicar aqui em para gerenciar meu negócio, você pode clicar em pra mim também. Isso aqui não vai fazer tanta diferença assim no fim das contas, não. Então, para gerenciar o meu negócio e aqui eu vou dar o nome, eu vou colocar Joba. Você pode colocar aí o seu sobrenome também, eu não vou colocar, só pra o nosso exemplo aqui. Aqui você vai colocar a sua data de nascimento, eu vou colocar aqui uma data qualquer, mas coloca aí tudo certinho, tá? Prende tudo aqui certinho, é simples, não tem muito mistério. Vou clicar próxima e aqui é a parte do e-mail. Ele tá pedindo pra eu colocar o meu e-mail aqui, sendo que eu quero usar um novo e-mail, tá? Então, eu vou clicar aqui em criar um endereço do Gmail. Cliquei aqui, ele já deu até algumas sugestões aqui. Você pode criar o seu próprio endereço. Deixa eu colocar aqui, Joba criar canal. Vou colocar assim, Joba criar canal. Será que já tem? Não, tem não. Aqui ele tá pedindo uma senha. Coloca uma senha que você vai lembrar, pelo amor de Deus, tá? Digitei as senhas aqui iguais, coloquei uma vez, outra vez. Vou dar um próximo aqui. Ele tá pedindo pra colocar um e-mail de recuperação. Por favor, coloque isso daqui. Vai ser melhor pra você, tá? Caso você perca o seu e-mail e tal, vai te ajudar a recuperar. Eu não vou colocar porque é só um exemplo, tá? Mas isso daqui é muito importante. Mesma coisa com o telefone. Coloque o seu telefone também, tá? É uma barreira a mais de segurança. Se você quer levar o seu canal a sério, é uma boa ideia você colocar isso daqui, tá? Eu não vou colocar porque é um exemplo. Então, analisar informações da conta. Beleza, aqui. Vou clicar em próxima. Aqui os termos de privacidade e tal. Tranquilo. Você lê aí. Eu já li, né? Então, vou concordar aqui. E vou clicar aqui em criar conta. E pronto. A conta do Google está pronta. Agora eu coloco sua empresa no Google. Vou clicar aqui em não agora. Ele tá colocando isso daqui porque eu falei que era pra uma empresa, né? E aí, já voltamos aqui pra página do YouTube. Agora com... Ó, eu tô logado aqui, tá vendo? Esse aqui é o nosso e-mail. Vou até deixar eu anotar aqui, né? Pra não esquecer o e-mail. Anotei. E aí, vou clicar aqui em cima, ó. Em crie um canal. Mas, Joba, não já tem um canal aqui? Aqui você tá com o seu usuário do YouTube. Você pode assistir os vídeos, criar playlists, salvar, dar like, comentar. Mas a gente quer criar o nosso próprio canal. Então, vou clicar aqui em criar um canal. Não se preocupe que a minha câmera não vai ficar na frente, não, durante o tutorial, tá? Primeira coisa que ele já falou aqui é qual que vai ser o nome do nosso canal. Eu vou colocar aqui, ó. Joba, criar canal. Esse aqui vai ser o nome do meu canal. Pense aí no nome legal que você vai colocar no seu. Aqui no meu canal já tem vídeo dando dicas de como escolher o nome e tals. O identificador é o arroba do seu canal. Então, pense no identificador legal também. Seria muito bom se você conseguisse colocar o mesmo que você usa em outras redes sociais. Vou deixar isso daqui porque, de novo, é só um exemplo. Aqui você já pode subir a sua foto de perfil. Mas eu não vou fazer isso agora porque daqui a pouco eu vou te mostrar uma forma mais completa, vamos dizer assim, de fazer isso. Então, vou clicar aqui em criar canal. Canal criado. Essa aqui é a página do nosso canal. Sendo que não tem nada ainda, né? Tá feio, tá triste, tá cabisbaixo. Então, eu vou vir aqui em cima. Olha aqui, ó. O mouse bem aqui em cima. Eu sei que tá um pouquinho na frente. E vou clicar aqui em YouTube Studio. O YouTube Studio é a sala de máquinas do seu canal no YouTube. Aqui tem muita informação legal, muita coisa bacana que vai ser muito útil pro seu canal. Também já tem vídeo aqui onde eu falo sobre isso. Mas vamos focar aqui na criação do canal. Eu vou clicar aqui em continuar. E a primeiríssima coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, nessa parte de baixo, bem aqui no cantinho, e clicar em configurações. A gente vai fazer algumas modificações aqui, tá? Primeira, essa daqui, pra quando você monetizar o seu canal, o que você vai monetizar, que eu sei, eu gosto de colocar em reais aqui. Isso aqui é detalhe, mas eu gosto de colocar em reais. Canal. Aqui você vai colocar o país do seu canal, né? Vamos colocar aqui Brasil. Pô, Joba, eu moro fora do Brasil. Mas eu vou criar conteúdo pra quem tá no Brasil. Quer que eu coloque aqui? Coloque Brasil. Beleza? E aqui as palavras-chave do seu canal. Palavras-chave são os termos que as pessoas pesquisam na internet pra achar conteúdos que elas estão com dúvidas. Por exemplo, como criar um canal no YouTube. Essa aqui é um exemplo de palavra-chave. Como perder peso. Como investir na Bolsa de Valores. Essas são palavras-chave. Vamos supor que esse canal que eu tô criando aqui de exemplo é um canal que ensina a como crescer no YouTube. Então, eu vou colocar palavras-chave aqui que tem a ver com esse nicho. Então, como ganhar inscritos. Vou colocar o meu nome também. Posso colocar o nome do canal Joba. Criar canal. E posso ir colocando palavras-chave que tem a ver com esse tema. Ah, eu não sei ainda. Eu não sei o que é palavra-chave. Eu tô na dúvida. Pode deixar em branco. E depois você coloca. Dá pra voltar aqui e colocar depois. Mas se você já tem uma noção mínima aí do que é o seu canal. Do que vai ser o seu canal. Já bota algumas. Continuando. A gente tá aqui em canal. Informações básicas. Vamos pra configurações avançadas. Se você não for criar conteúdo pro público infantil. Marque essa opção aqui. Não. Configurar esse canal como não sendo conteúdo para crianças. Eu nunca envio conteúdo para crianças. Se você deixar como sim. Você vai ter um monte de limitação no seu canal. Então, a não ser que de fato. Você realmente crie conteúdo para crianças. Marque aqui como não, tá? Vamos votar aqui embaixo. Aqui já tá tudo certo. Qualificação para recursos. Isso daqui é muito importante. Esse primeiro aqui. Provavelmente vai estar igual tá aqui, né? Tudo ativado. Porque você criou a sua conta direitinho. Recursos intermediários. Olha isso daqui. Pra você colocar vídeos com mais de 15 minutos. Para você colocar miniaturas personalizadas. Ou seja, as thumbnails. As capas dos seus vídeos. E para você fazer live. Você precisa verificar o seu número de telefone. Não é nada de outro mundo. É super tranquilo. É só você clicar aqui em verificar número de telefone. E aí vai aparecer aqui. Envie uma mensagem de texto com código de verificação. Aí você coloca o país do seu telefone. E digita aqui o seu número com o DDD. Deixa eu fazer aqui rapidão, né? Para não vazar meu número. Pronto. Coloquei meu telefone. Cliquei para enviar o código. Esse aqui foi o código. Vou clicar aqui para confirmar. E aí apareceu aqui. Número de telefone verificado. Tudo certo. Vou voltar aqui para essa página. Ela já atualizou aqui sozinha. Deixa eu voltar aqui para as qualificações de recursos. E já apareceu aqui. Ativado. Então tranquilo. Para recursos mais avançados ainda. Tem aqui uma verificação. Que você tem que colocar o seu documento de identidade. Pode ser uma CNH e tal. Não tem mistério. Eu não vou fazer aqui agora. Porque não precisa mais. Se você for levar o seu canal a sério. Por favor. Faça isso daqui também. De novo. Não tem mistério. É só clicar aqui. E seguir o passo a passo. Vamos continuar. Padrões de envio. Sempre coloque aqui. Como não listado. Por quê? Na hora que você for subir um vídeo para o YouTube. Você sobe ele. E o YouTube começa a trabalhar em cima desse vídeo. Ele lê esse vídeo. Ele processa ali. Em várias qualidades de vídeos diferentes. E às vezes. Quando você sobe o vídeo para o YouTube. E você clica em salvar. Se essa opção aqui. Tiver como público. Pode ser que sem querer. Enquanto você ainda está subindo o vídeo. Você publique ele. Sem uma capa boa. Às vezes até sem título. A qualidade ainda não vai estar boa. O YouTube não vai entender ainda. Sobre o que é o seu vídeo. Porque ele ainda está processando. E pode ser que ele divulgue menos o seu conteúdo. Então o ideal. Quando você for subir o seu vídeo. É que você suba ele como não listado. E dê um tempinho para o YouTube. O próprio YouTube. Ele avisa ali. Ainda estamos processando o seu vídeo e tal. Então. Só para garantir. Deixa isso daqui. Sempre como não. Listado. Configurações avançadas. Aqui você deixa como licença padrão do YouTube. Categoria. Aí você vai escolher a categoria que mais se enquadra com o seu conteúdo. Por muito tempo eu usei educação. Hoje em dia eu acho que meu canal se encaixa mais em pessoas e blogs. Aqui nos idiomas. Você vai colocar tudo aqui. Português do Brasil. Aqui em idioma de título e descrição. A mesma coisa. Deixa eu só achar rapidão. Achei. Mais para baixo na parte de comentários. Reter comentários possivelmente impróprios para análise. Calma que essa parte aqui está acabando. E você só vai precisar fazer isso daqui uma vez. Aqui em permissões. Pode pular isso daqui. A não ser que você queira adicionar mais alguém. Convidar mais alguém para tomar conta do seu canal. Eu acredito que você não queira fazer isso agora. Filtros automatizados. Aqui embaixo. Lá embaixo. Eu gosto de selecionar aqui. Bloquear links. Porque eu não quero que as pessoas fiquem colocando links nos comentários dos meus vídeos. Porque pode até que seja alguma coisa útil. Mas na maioria das vezes é só a gente querendo fazer spam. Querendo divulgar alguma coisa. Isso vai atrapalhar o seu canal. Então eu deixo essa opção aqui sempre bloqueada. E aqui também. Eu gosto de colocar algumas palavras bloqueadas. Então. Palavrões. Xingamentos. E tal. Se alguém escrever esse tipo de coisa. Nos comentários do meu vídeo. Não vai aparecer. Sendo que como você já selecionou para filtrar palavras ofensivas. Então. Nem sempre precisa colocar aqui. Mas se você quiser bloquear alguma palavra. Você pode colocar. Nessa parte daqui é isso. Então agora a gente vai clicar aqui em salvar. Próximo passo. Aqui é onde o negócio começa a ficar mais legal. Que o seu canal vai ficar mais bonitinho. Você vai vir aqui em personalização. Lembrando que a gente está aqui dentro do YouTube Studio. Esse aqui são os bastidores do seu canal. Então. Vamos clicar aqui em personalização. E esse primeiro aqui. Essa parte aqui escrito layout. É como que vai ser a página inicial do seu canal. Deixa eu mostrar como que é a do meu canal. Essa daqui é a do meu canal. Então. Quando a pessoa está no início. Aparece logo um vídeo aqui. Que é o trailer do canal. Nesse caso aqui. Eu coloquei uma divulgação para um curso. Aqui a aba. Para você que quando alguém entrar no meu canal. Vai mostrar quais são os melhores vídeos do meu canal. Que se encaixam para aquela pessoa que está olhando aqui. Essa página inicial. Então. Eu gosto de colocar essa parte daqui. Isso aqui inclusive é uma novidade. É uma coisa recente do YouTube. E aqui eu coloquei os envios mais recentes. E aqui os mais acessados. E logo abaixo os shorts. Todas essas modificações. Você consegue fazer aqui. Então. Trilha do canal para não inscritos. Vídeo em destaque para inscritos. Recomendações para seus espectadores. Já deixou até ativado aqui. Eu acho que ele está deixando como padrão. Vídeos curtos. Que são shorts. Vídeos normais. Aí você pode segurar aqui. Com a mãozinha. E arrastar para cima. Para os vídeos normais aparecerem na frente. Você pode adicionar aqui. Uma playlist que você criar. Aí você pode criar playlist com vídeos. Sobre como começar no YouTube. Por exemplo. No meu caso. E eu posso criar. Comece por aqui. Aí eu coloco uma playlist com esses vídeos. Você pode ir organizando aqui. Dessa forma. É só você vir aqui. Mudar. Aí você clica em publicar. E você vê como está ficando no seu canal. Tem aqui. Acessar canal. Aí ele abre em outra aba. Justamente para você conseguir fazer essas modificações. Então por enquanto. Não tem nenhum conteúdo. Então não está aparecendo nada. E nosso canal ainda está feio. Mas agora. A gente vai para uma das partes mais legais. Que é aqui. A parte de branding. Eu vou colocar aqui. Primeiro uma foto de perfil. Então deixa eu clicar aqui. Vou selecionar essa daqui. Que eu sei que essa foto é boa. E aqui. Ele já te ajuda. A você fazer o recorte. Eu gosto de deixar centralizado assim. Bem bonitinho. Vou clicar aqui em pronto. Ele já apareceu aqui. E aqui. A imagem do banner do canal. Isso daqui. Tem muita gente que se desespera. Então eu já vou te dar uma dica. De você usar por exemplo. Um site como o Canva. Para você criar o seu banner. Rapidão aqui. Rapidão. Eu criei um para a gente usar como exemplo. Qual foi o caminho que eu fiz? Só para você entender. Entrei aqui no Canva. Criei minha conta e tal. Venho aqui em redes sociais. E se você procurar aqui. Vai aparecer capa para YouTube. Aqui tem miniatura YouTube. Que são as capas do vídeo. Que era a capa do canal. Aqui ó. Banner para YouTube. Apareceu assim. O tamanho aqui. Está até diferente do recomendado pelo YouTube. Mas dá certo. Não se preocupe não. E se você fizer isso. Você vai ver que tem vários modelinhos aqui ó. Eu usei esse modelo aqui para fazer. Ah não foi esse não. Foi um parecido com esse. Mas tem vários modelos aqui. Que você pode usar. Vários e vários e vários mesmo. Então eu rapidão fiz esse daqui. Não ficou lá essas coisas. É só para a gente usar como exemplo. Fiz até duas versões. Uma preta aqui. Para ver se ficava mais bonitinho. Mas para o nosso exemplo aqui. Está maravilhoso. E se você quiser saber como que eu recortei minha foto. Eu vou dar essa dica para você também. Eu usei esse site daqui ó. Adobe Express. Aí você vem aqui nessa parte de ações rápidas. E clica aqui em remover fundo. Aí você vem para essa página daqui. Eu cliquei aqui em suba sua imagem. E joguei uma foto para cá. Deixa eu mostrar para você ver como que é mágico o negócio. Deixa eu pegar a foto aqui para você ver. Peguei uma foto aqui do meu computador. Arrastei para cá. Olha como é rápido. Ele está subindo. Está carregando. Removendo o fundo. Olha como é rápido. Eu não vou nem cortar para você ver como é rápido. Pronto. Nem cortei. Não cortei o vídeo. Então eu baixei aqui essa foto. Joguei aqui. Fiz uma montagenzinha rapidão para ficar pelo menos ok. E baixei essa imagem. Cliquei aqui em compartilhar. Baixar. E baixei essa imagem. Vamos voltar aqui para o nosso canal. Para personalizar. E eu vou clicar aqui para enviar esse banner. Estou na dúvida se eu envio o preto ou o cinza. Eu acho que eu nem baixei o preto. Baixei sim. Esse aqui é o preto. Então deixa eu abrir ele aqui. E aí tem essa parte aqui para você dar uma ajustada. Ele mostra. Isso aqui vai ser visível em todos os computadores. Visível em todos os dispositivos. E essa parte aqui visível em TVs. Eu vou dar uma ajustada aqui. Para eu ficar mais centralizado. Para o texto aqui não cortar. Coisa simples. Esse aqui é só um exemplo. E aí quando você for fazer para o seu canal. Vamos dar uma caprichadinha para ficar bonitinho. Cliquei aqui. E eu já vou clicar aqui em publicar. Para já ir carregando. Porque ele demora um pouquinho às vezes para aparecer. E aqui em marca d'água do vídeo. Você pode colocar qualquer imagem para aparecer. Enquanto as pessoas estiverem assistindo o seu vídeo. Nesse meu canal aqui. Eu gosto de colocar esses olhinhos aqui. Para a pessoa ficar curiosa e pensar assim. O que é isso? E aí quando ela passa o mouse em cima. Aparece aqui. Inscrever-se. Você pode seguir esse artifício aí também se você quiser. Mas uma coisa que as pessoas usam muito. E que eu preparei aqui para você. Eu vou deixar o link aqui para você baixar. E não precisa se cadastrar em nada não. É isso daqui. Deixa eu clicar aqui em enviar. Eu preparei isso daqui para você. Inscreva-se. Aí a pessoa. Se ela quiser se inscrever. Ela vai clicar para se inscrever. Aqui aparece também para você ajustar. Mas já deixei quadradinho certinho. E o link. Você vai cair nessa página daqui. Aí eu botei essas três cores aqui. Você escolhe a que você mais gostar. Eu acho que essas duas aqui se destacam mais. Mas enfim. Eu deixei isso aqui para você baixar. Tá? Então vou clicar aqui em publicar. Vamos ver se já está. Vamos ver se apareceu. Vamos ver se já apareceu. Vamos ver. Atualizei aqui a página. Olha aí. Já apareceu. Nossa fotinha. Nosso banner aqui. Nosso canal já está ficando mais bonitinho. Né? Para finalizar. Olha como está sendo rápido. Nem está doendo. Nem está doendo. Para finalizar as informações básicas do seu canal. Antes de passar isso. Deixa eu só te dar uma dica aqui de coração. O YouTube mudou a minha vida. Eu não tinha equipamentos. Eu comecei do zero. Eu não sabia como fazia. Eu trabalhei com vários outros nichos. Ou seja. Criando conteúdo sobre outros assuntos. E eu terminei ensinando sobre o YouTube por um motivo. Eu sou apaixonado por isso daqui. O YouTube mudou a minha vida. Essas plaquinhas aqui são uma grande conquista para mim. Eu tenho uma tatuagem aqui. Esse aqui é o gráfico de visualizações do meu canal. Que eu tenho tatuado do zero até quando eu cheguei a um milhão de inscritos. E hoje o meu propósito de vida é ajudar outras pessoas a mudarem de vida com o YouTube. Igual eu mudei. Se você quiser ajuda nesse caminho. Se inscreva aqui no canal. Porque sempre tem conteúdo sobre as melhores estratégias. O que fazer. O que não fazer. E se você quiser dar um passo a mais. Eu preparei uma coisa extremamente especial para quem está começando. Que é o curso Mapa do YouTube. É um curso com mais de 5 horas de conteúdo. São umas 27 aulas. Está bem completinho mesmo. Para você que quer começar do zero. E não sabe qual o melhor caminho a seguir. Qual a melhor estratégia. O que é que tem que fazer. É um curso que eu fiz com muito carinho. E eu estou liberando ele por enquanto. Por apenas R$35,90. É literalmente um valor simbólico. Só para ajudar a pagar as contas aqui do canal. Então se você tem interesse nisso. O link está aqui na descrição. Mas voltando aqui. Estamos aqui na parte de personalização. Informações básicas. E aqui o nome do nosso canal. Tranquilo. Já decidimos. O identificador. Que seria o arroba do nosso canal. E uma pequena descrição. A gente vai falar aqui um pouco sobre o nosso canal. Para a galera entender que tipo de conteúdo elas vão encontrar no nosso canal. Não precisa ser nada muito grande. Eu escrevi aqui um rapidão. Quer crescer no YouTube. Aqui eu te mostro as melhores estratégias para crescer do zero. E monetizar seu canal. Vem comigo. Aqui tem o link do seu canal. Aqui você pode adicionar links. Por exemplo. Você pode colocar assim. Só um exemplo. Instagram. E aí colocar aqui o link do seu Instagram. Para adicionar outro se você quiser. E aqui nessa parte de baixo. O dados de contato. No seu canal vai aparecer essa aba daqui. Deixa eu mostrar no meu outro canal. Uma aba sobre. Que se as pessoas quiserem entrar em contato. É verdade. A aba sobre sumiu. Mas elas vão clicar aqui. E se elas quiserem entrar em contato com você. Elas vão clicar aqui. Em ver endereço de e-mail. Esse e-mail daqui. É justamente esse e-mail para contatos comerciais. Então coloque aqui um outro e-mail. Que não seja o e-mail do seu canal. Porque o ideal é que as pessoas não saibam qual que é o e-mail do seu canal. Por uma questão de segurança. Como eu já expliquei. Feito tudo isso. É só você clicar aqui em publicar. Vamos clicar aqui de novo em acessar o nosso canal. E o seu canal está pronto. Tá? Obviamente não está aparecendo nada aqui. Porque eu não subi vídeos para esse canal. Mas é assim que você cria o seu canal. Com todas as configurações já prontas. Se você tiver alguma dúvida. Me fale aqui nos comentários. Porque os vídeos que eu publico aqui no canal. São baseados nos comentários de vocês. E eu vou deixar você com essa playlist aqui. Onde tem tudo que você precisa para começar da forma certa no YouTube. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu sou o Dioba. Vejo você no próximo vídeo. E tchau.